E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos a jogar a Conto e dessa vez a gente vai ter que fazer um esqueminha aí, né, do local, fazer o setor de manutenção pra liberar algumas outras passagens. Vou conversar com ela aqui, que é o sinôzinho da missão, né? Vamos ver o que ela vai falar. Oi. E aí, de novo, indo, chega a casa. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É um atributo do bairro. Esse é um lugar de poder. A casa mais velha não gosta de atenção, então, se você está propósito tentando encontrar, você não. O que é perfeito para nós. O trabalho que fazemos aqui é essencial, mas instável. O bureau prefere não ser notificado. E nós precisamos de paredes fortes para garantir que nada vai sair. Então, sem você, eu nunca teria encontrado a porta da fronte. Esse conceito da casa antiga é muito legal. Pena que, assim, a tradução, ela podia ser um pouquinho melhor nessa parte. Porque eles chamam de a antiga casa, né? Mas, the oldest house, né? Old, dest. Tem o old de velho e dest ali. O elemento, né? Oldest house seria a casa mais antiga. Não a casa antiga ou a antiga casa. E sim a casa mais antiga. Então, é como se fosse a primeira casa do universo, entendeu? A casa mais antiga do universo. E ela fica se moldando, né? Conforme ela deseja, né? E ela só aparece para quem realmente está procurando ela de propósito, entendeu? Então, esse conceito da casa é, tipo, muito foda, né? Eu acho incrível, assim, a ideia desse lance da casa. E é exatamente por isso que a gente tem essas paredes se movendo, né? Se separar em certos momentos que a gente faz a purificação, as paredes se movem, entendeu? Porque é a casa mais antiga, né? E ela vai se moldando conforme ela deseja, entendeu? Então, essa ideia de a gente ficar meio perdido, eu acredito, sim, na minha concepção, ser meio confuso o mapa do jogo, né? Ter o lance das plaquinhas. A gente se guiar justamente porque a casa, ela se muda de lugar, entendeu? Tem até uma historinha, eu não sei se eu pulei ela, né? Mas se eu não pulei, depois eu falo dela aqui, fala sobre essas mudanças de cômodo, entendeu? De locais. Mas vamos continuar aqui sobre as explicações de algumas coisas do jogo. E, assim, ele é bem confuso no começo, mas como a gente está vendo agora, certos momentos do jogo, vai explicando outras coisinhas assim, e a gente vai entendendo melhor todo o universo desse jogo. Então, é normal ser confuso no começo, mas lá pro final, a gente vai estar entendendo tudo. Esse cara do tronco, eu continuo ouvindo ele na minha cabeça. Ele é um gosso? Me ensina? Me ensina? Eu acho que estamos falando de um gosso no sentido tradicional, mas um eixo, talvez. Você vê, se ele foi morto pela arma de serviço, a sua arma, talvez seja o seu final pensamento, gravado por um boleto no seu cérebro, como um probador de profissão de profissão, enviando data. Mas isso é apenas uma hipótese de minha parte. Eu preciso de um gos para pesquisar isso. Mas você melhor manter a conta disso, given as circunstâncias. Eu acho que eu vou. Sim. Você me diz o que um objeto de poder é exatamente? Isso é tudo... Bem, novo para mim. Não se preocupe, eu amo falar sobre os básicos. Então, objetos de poder são os básicos mundanos que têm energias paranaturales e desenvolvidos a link com o astral plano e podem ser controlados, o que é o que os diferenciam de alterações alteradas, que ainda são as casas de forças paranaturales, mas são mais volátiles e não podem ser confiados no sentido periutilitário. Entendeu? Ela memerizou isso? Entendeu? Obrigado. Então, HRA stopa você de se tornando Hiss. Mas, parece que é isso. Eu não tinha nem ouvido de um HRA até um pouco de semana quando Dr. Darling começou a mandar eles. Eu comecei a analisar as minhas as soon as eu consegui. E cada um parece que emit uma frequência forte, frequência muito mais além de qualquer coisa que eu já vi. Não o tempo parece que é tão tão estranho? Eu pensei que também. Dr. Darling normalmente gosta de Encontrar seus próximos próximos e grandes presentações. Com essas, ele só passou. Seu comportamento faz-me me perguntar o que exatamente ele sabia. Você ouviu isso? Alguém cantando. Onde está ele? A cantar. Parece que ele está chegando do elevador. Eu ouvi que ele está atacando com o Palomão. Isso traz muitas perguntas de novo. Estão se comunicando? Como eu disse antes... O que é o Palomão? Como eu disse antes... O que é o Palomão? Conheça-me no Palomão. Como eu disse antes... O Palomão é um cara amizade. A China era muito bizarra, né? Ele é meio sinistro, mas ao tempo parece ser uma gente boa, né? É bem bizarro isso. Eu não fui no ponto de controle para fazer algumas modificações. O próximo que eu encontro eu faço isso. Porque senão vai ter outro load aqui. Aí vai ficar zoado o vídeo, né? Mas o próximo eu já mexo, né? Tem umas coisinhas para evoluir. Para conseguir liberar um novo mod de arma. Ah, estou com o cartão 1. Esqueci. Sem dúvida! Não vai ficar. Não fica. O desenho do correio. A área direita está na área, na área de controle. Como nós chegamos no lugar? O que é? Não, não catou. Toma. Toma. Foi todo mundo? Ah não, tem cara ainda. Ah, já tem um ponto de controle. Legal. Quem é aqui na frente? Toma. Legal. Foi todo mundo. Olha a casa se mexendo. Beleza. Vamos ver aqui as habilidades. A gente pode... Energia. Eu estava falando magia, mas na verdade no jogo seria energia. Então com mais energia eu consigo ter mais poder para fazer as coisas. Então eu tenho aqui vida, energia, dano corpo a corpo e dano ao arremessar objetos. Eu vou... Ah, e tem recompensa de acontecimento. Eu vou desbloqueando algumas coisas conforme eu vou evoluindo. Ali embaixo. Um pouquinho de vida que é bom, né? Porque esse jogo é muito perucado na questão de dificuldade. Às vezes vocês estão dando lascado do nada. Eu preciso de três, né? Eu não vou... Os três eu vou usar em cada um aqui. Os outros... As suas habilidades, né? Um slot adicional de forma de arma. Agora eu vou conseguir... Tocar o tipo de arma, né? Aqui a forma de arma, a gente tem um construir giro, o giro é tipo a metralhadora do jogo e tem construir estilhaço que é basicamente A12, né, a escopeta. A escopeta eu já consigo fazer, no giro eu preciso de outros itens. Beleza, essas modificações são mods de armas, pra você colocar mais dano na arma, mais não sei o que, tipo, essa parte assim eu acho meio zoada no jogo porque é muita coisinha pra mexer que você de verdade acaba não sentindo muito na hora de você estar jogando, entendeu? Mas enfim, né, tipo, se eu mexer nisso, tudo bem. Aqui são missões, né, tipo desafios pra gente conseguir certas coisas, certos itens, né. Acho que a gente não pode escolher todos de uma vez. Usando o cara que vai ativar o meu setor executivo. Tem aqui da 12. Bate inimigos no setor executivo. Ah, mano, explosão não tem. Ok. São três mesmo. Então é isso aí. Aí, deixa eu ver como que muda de arma mesmo. Opa, tô errado aqui. Ah, o X tá ali. Aí agora, esse aqui é a 12, né. Até mudou o desenho dela, né, ó. O estilo dela também muda. Vamos usar um pouquinho dela, né, porque tem um lance pra pegar com ela também, eu acho. O empoderador, né. Tá mais três. Pronto. Já consegui. Opa. Tem umas coisinhas aqui do ruído. Saí daqui. Dá uma pistola. Já foi tudo, mano? Acho que não, né. Aparentemente, sim. Bom, o cartão nível 4 não dá, né. Não tenho nem o 2. E aí, Pai. O que é isso aí? Tem várias missões aqui E as missões que liberaram aqui Uma sequência de erros, investiga a luz estranha na sala de descanso Às vezes aparece no meio do nada, durante as missões Outras missões assim, não que sejam secundárias, mas umas missões menores A primeira vez eu tenho um susto da porra aqui Lugar algum A minha câmera está na frente, mas apareceu em cima ali Lugar algum o nome do local Oh, esse lugar me faz com medo Um objeto de poder Como você acha que ele chegou aqui? Um carousel Por que as coisas de criança sempre é tão fobada? A gente tem agora a esquiva Um objeto de poder Um objeto de poder Um objeto de poder Isso é מק É melhor Acabado o uso da energia Só os máximos iros Aqui Já era Vamos ver se as regras mantêm comigo agora. Legal que aos poucos a gente vai pegando algumas habilidades e fica bem mais interessante o jogo. Estou fazendo um teste com a câmera para quem está me acompanhando nos vídeos vai perceber que nesse vídeo anterior a imagem do meu rosto está melhor, está bem definida. Eu estou usando a câmera do celular, só que eu estou usando não gravando pelo celular e depois colocando no vídeo, e sim gravando direto pelo OBS, usando o programa IP Cam. E aí já manda a imagem do meu celular para a tela do computador, entendeu? Pelo Wi-Fi. E aí? Eu preciso de um assistente. O engraçado é que eu tenho sido um jantar. Eu sou mais em casa nesse papel do que como diretor. Só que Ati aqui parece ver isso. Sim. Olá, Ati. Olha, nós precisamos levantar o lockdown. Senão eu não posso chegar aos outros sectores. Poder você ajudar a me chegar ao ombro? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É apenas ao lado do lado. Mas primeiro, nós precisamos fazer você trabalhar. Um trabalho muito pequeno, parou de horas. Um, algo me diz que vai ser mais do que isso. Sim, sim. Sim, sim. Você acha que há um cachorro por isso? Eu posso dizer que você não é um cachorro. É por isso que você fez um ótimo assistente. Muito bem. Eu vou pegar os fatos na tela. Eu vou dizer que esse casa tem um cachorro. Um ruim ruim. Ele já estivemmou a padrão e o pão, ешéougham. E o pão-pão deidade de poder. E o porcão do dentro... Es começando a sentir toda a banter ao seu ombro. A situação precisa estar adivada antes que o planta baixa. E nós todos desaparecemos como um parto em Sahara. Estou tentando o meu melhor para continuar com isso. Fixar os pão de coolantos e os power generators, senão a planta de energia vai bater. Mas não se preocupe. Eu deixei você as instruções claras. Você vai ver o final, Dr. Tread, antes de ir para a minha viajão. O trabalho na porta de trabalho aqui, você pode fazer mais tarde, quando você tem tempo. Vacation? Certo. Sim, ninguém vai cancelar minha vizinha ou a seed vai rata. Mas não se preocupe, você vai cuidar disso e logo essa crise vai ser a fim de linda. Você melhor ir agora, para que você não tenha que correr com a cabeça como a terceira. A gente tem que usar um certo nível de discernimento para entender o que o cara está falando, né? Sim. Começamos em secundária aqui, né? Vamos ver como que é. Queime o lixo Queime o lixo Queime o lixo Queime o lixo acumulado ao redor da fornalha Estrutura de manutenção E nos meus vídeos Desse do outro lado Do conto que eu estou fazendo Vou tentar seguir Principalmente As missões principais, né? Claro que uma hora ou outra eu vou fazer Uma secundária Uma que não Não seja A história, né? Mas o foco vai ser as principais Pelozinho aqui Vamos ver o que que é Atenção pessoal da manutenção Um objeto de poder escapou do Pan... Como que é? Panote? Picon Há algumas semanas E eles querem que todos fiquem de olho Então se viram Então se Se alguém vira um cavalo Carrossel Zulindo pelo setor Me avisa imediatamente Não tente contê-lo por conta própria E definitivamente não vincule ele a você Deixa de segurança Simon Warsh Olha o poder que a gente pegou, né? Tavaninho Beleza, fala com ele então Ma'am, hey Chief Arish FBC Security Shouldn't you be in a safe room? They all have HRAs We're on the same side My name is Jessie Faden I'm here to perform the directorial override To get the lockdown lifted Yeah, yeah Chief Arish FBC Security I'm just... Oh, hang on You're the new director Um... It's a pleasure Ma'am Let's skip the formalities, please Right Faden Ma'am Look, as you can probably tell It's a bit of a shit show down here We've been holding our ground But whatever's gotten into our buddies Has them wrecking the coolant pumps And the power converters The NSC keeps overheating And my crews keep getting shot Before they have a chance to make any repairs NSC? Sorry Bureau jargon It's what we call the power plant You know, the big rumbling metal thing Salvador, head of security Asked me to protect it In case of an attack See, what's inside is dangerous Dr. Darling seemed to know He'll be a target Darling? He's here? No, it came down a few days ago Before everything went to hell He was out of it Smelled like a bar mat He was ranting about vulnerabilities And how he only had One large-scale HRA But that he needed it somewhere else Still At least he gave us These personal HRAs Before he left Hey, did I mention That he was tearing his clothes off? Crazy dude Darling knew the Hiss was coming Listen I love playing 20 questions As much as the next guy But we have got to get The water and electrical systems Repaired before this baby blows I'll have my guys unlock The doors out of here for you I'll take care of it You stay and keep the Hiss Away from the plant If you can The Hiss? That's what we're calling it? That's catchy Listen The radios aren't working So if you find my boss Salvador out there Could you please Ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now I'll keep an eye out for him He's sure there's a lot of faith in his boss Try to stay alive Beleza Put a paperzinho aqui Oi Simon Recebemos sua mensagem Recebi sua mensagem É Se alguém do setor perguntar sobre o at Diz só que você vai resolver e deixa pra lá Sobre nenhuma circunstância Qualquer funcionário deve intervir em sua rotina diária Eu te disse tudo o que sei Que sei sobre ele Para que você consiga lidar melhor com seus hábitos doidos Mas sim, ainda é um assunto extremamente confidencial Aliás Eu vi seu relatório sobre o operário Da Como que é? Jazida Que foi parar Na fundação Detela foi o certo E ia a se fazer A gente vai descobrir o que ele viu Antes de decidir os próximos passos Se cuida Lean Observação no EPS Caso você não tenha percebido Tem alguma coisa acontecendo entre o French e o Darwin Eu sei que não é muito só a praia Mas tenta Tenta com força Não se meter Beleza Tem um negócio vermelho aqui Vou falar com ele Uma missãozinha aqui Uma coisa interessante Vai falar Ah, coisas Para falar Eu vou Escolher Sempre que tiver essas opções de diálogo com os personagens A gente está sempre Ah, assim Sabendo o assunto do jogo, né Não perdido na história E Bem, eles usam as mesmas táticas que o Marshall e o Salvador nos ensinaram O que me faz pensar Que o Hiss Havou completamente erratado As pessoas E O que? A conectou o controle? Estava sem um cabo Estava com pouca bateria Eu nem percebi Falta aí, Jô Isso é uma pensão Horrível Ou eles só usam O que eles encontram O que eles acham Eles estão realmente Estão muito ansioso Para entrar A power plant Por que você acha que isso é? F***, eu não sei Eles queriam fazer minha vida Há O que você faz aqui, Arish? O que você faz aqui, Arish? O que você faz aqui? O que eu faço aqui? O que você faz aqui? O que você faz aqui? O que eu conheço? O que você faz aqui? 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 O cara tem algumas histórias loucas Ele provavelmente sabe mais do que alguém Alguém aqui Você pode entender o que você está dizendo Alguma ideia de onde ele está? Eu acho que é de Suécia Ele é de onde ele está Olha, existem algumas pedras Que são melhor que não se tornou Você sabe? Eu falei que o cara é índio Na verdade O cara é da Suécia Eu deveria ir Certo Você tem um lockdown para levantar Beleza Já Vamos saber das coisinhas aqui Só isso por enquanto Bom, a gente tem que ir As bombas de refrigeração da CSN E conversores de energia Estão em meus olhos abertos Nós ainda não estamos fora das coisinhas Ventilação é aqui Pegar um mapa Opa, tem um Assim Ou assim Aqui geralmente tem baú Vou Entrar nele aqui Ele está fechado Pode ter que ser pela ventilação Não Não, eu vim pela ventilação Esse é o outro canto Aqui do Local Opa, um ponto de controle Beleza Olha Ó Pumps É bombas De refrigeração É pra cá E conversores de energia É pra cá Vamos pôr o primeiro aqui Opa, inimigo Bicho estranho Bicho estranho Toma O bichinho explode Tem que tomar cuidado Opa, sai, 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 sai Caralho Ai, caralho Vai explodir Oi Acho que foi todo mundo Eu estava do nada apertando o X assim Pra Recarregar a arma E eu tocava Ih, caralho O jogo travou Travou o jogo É, não está tão otimizado assim o jogo, né? Teve uma vez que estava Eu vou abrir a cabeça que estava Tchau, mano Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Bom, como travou o jogo, e eu não sei se travou por causa do programa, foi realmente o jogo aqui, né, o que jogou, e a gente já tá, assim, já tô nos 30 minutos de vídeo, assim, tá bem longo, o que que eu vou fazer? Assim, o jogo parece ter umas versões bem longas, né, por causa que a gente tem bastante texto pra ler, onde a gente vai falar, né, então eu vou tentar manter mais ou menos aí de 30 a 40 minutos de vídeo, pra não ficar muito longo, né, pra assistir, então como deu essa travada aí, eu vou parar o vídeo por aqui, né, eu vou desligar o programa, abrir de novo e tal, pra ver se não dá outro pau, e aí eu continuo no próximo vídeo, a missão, né, não vai ser exatamente como eu tô fazendo com Assassin's Creed, né, um vídeo por missão, porque eu vi que tem umas missões aí que vai ser mais longas, né, do que o comum, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, vídeos, se você gostar, quiser, se inscreva aqui no canal, eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau.